uma mobilização do tamanho que foi em apoio, isso demonstra que há uma base social muito forte para o presidente Bolsonaro ainda. Por mais que muitos critiquem, que não gostem da própria militância, que a imprensa tenta ignorar em sua boa parte, para a gente não ser injusto com ninguém, mas o fato é que há sim uma base social e ela se mostrou, ela foi à rua. Talvez tendo a volta do Lula ao jogo como fator mobilizador, mas ela foi, demonstrou e isso recoloca o presidente Bolsonaro numa situação um tanto mais confortável no xadrez político, com toda certeza. Bom, amanhã começa uma situação bastante desconfortável, que é a tal da CPI da pandemia. Começa com o Mandetta e o Tait, mas é impressionante como os jornalistas e a imprensa em geral falam e os políticos falam que eles vão massacrar o Pazuello. É a crônica do massacre anunciado. Eu já ouvi assim, o depoimento vai durar duas horas, como é que eles sabem? Não, eles não sabem. Vai durar dez horas, desculpa, vai durar dez horas. Como é que eles sabem, entendeu? Não é? É torcida, é torcida, é desejo. Imagina que o Pazuello é o ponto fraco, é onde há o que explorar. E, de fato, há. Ele era o gestor do Ministério da Saúde, especialmente no período ali de compra vacina, não compra vacina, que é o que vão tentar pegar. Esse é o ponto. O resto vai ser para alimentar jornal, vai ser para alimentar tirinha em blog, narrativa de desgaste. Mas, para gerar fato num relatório robusto, eles vão tentar descobrir ou comprovar uma suspeita de que houve alguma negligência na compra de vacinas. E aí, constrói-se toda a narrativa necessária para levar as piores consequências possíveis. E o que você acha? Você acha que houve mesmo essa negligência, ou esse atraso, ou essa demora, ou essa insegurança? Porque o Pazuello fala que eu fiz uma entrevista com ele, eu não o conheço pessoalmente, não fiz nenhuma live direta com ele. Eu participei de uma entrevista do Direto ao Ponto, do Augusto Nunes, do programa do Augusto Nunes, em que o entrevistado era Pazuello. Eu fui só uma debatedora. Mas ele deixou claro lá que ele cumpriu as regras, que tinha leis, que não podia comprar, que ele mandou oxigênio lá para o Amazonas dentro do prazo. Enfim, ele se justifica. Existia realmente alguma impossibilidade de comprar essa vacina logo no começo da pandemia ou logo quando ele assumiu? Porque com uma deus, a gente falou em vacina, né? O Taito não tem tempo de falar, né? Porque o Taito ficou muito... É, não era o... Ficou 28 dias e vazou. Era o período... O Mandetta era o período pré-vacina. O Mandetta ainda era o período de só procure um médico quando você estiver com dificuldade de respirar. Que é melhor o cara procurar a funerária já, né? Pois mostrou-se isso. Mas o Mandetta está intocado nessa história aí. Porque ele é um cara agradável, cita Paulinho da Viola, ele foi lá e enfrentou, o presidente colocou em desgaste, aí isso convém a muita gente. Então não se questiona o Mandetta sobre responsabilidades e decisões administrativas. Pode notar. Ele é apenas um personagem da tensão política hoje. Sobre as vacinas na gestão Pazuello, há sim algumas particularidades ali de contratos que não eram... Propostas de contratos, né? Que não eram as usuais. Isso é verdade. Acontece. As exigências da Pfizer, da sua proteção, isso tudo aconteceu. Agora, eu não consigo afirmar, e a CPI vai mostrar isso, o governo acho que já poderia ter mostrado até e evitado muita coisa. Se houve uma opção assim do governo, eu posso comprar e eu não vou fazer. Não acredito nisso até. Mas o governo precisa... Seria de uma estupidez absurda. Mas é preciso que o governo... É uma estupidez absurda, né? Ele precisa... Mas ele precisa demonstrar isso. Ele precisa contar essa história. Pois é, mas essa é a questão, né? A comunicação. Você é um jornalista, também sou. A comunicação é fundamental. O Mandetta é um comunicador. Ele sabe dar uma entrevista. Ele dominou esse país durante meses com aquela coletiva que ele fazia. A interminável, três horas. Interminável, três horas de coletiva. Mas ele fascina as pessoas. Ele fala bem, ele explica. Eu não estou questionando o conteúdo, tá? Não estou dizendo que ele estava certo em mandar as pessoas só irem procurar o médico no último minuto. Não é nada disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele, como comunicador, ele se comunica muito bem. O que não é o caso do Pazuello, que fala com muito aposto. É o militar, né? Então, ele realmente não tem o dom da comunicação. Não. O Mandetta... O Bolsonaro também é militar e tem o dom da comunicação. Mas o Pazuello, especificamente, não tem. O Bolsonaro ficou muito mais tempo na política do que no quartel. Enquanto o Mandetta é um cara que sabe vender uma ideia. Aprendeu a vender uma ideia. Enquanto o Pazuello, não. Ele foi treinado para impor uma ideia. Então, são abordagens diferentes. E nesse sentido, de domínio público, de credibilidade pessoal construída, o Mandetta foi uma perda para o governo. Porque, se tivesse a situação de hoje com vacinas no mercado, a vacinação acontecendo e você tendo o Mandetta para comunicar, seria um grande trunfo interessante para o governo. Então, nesse sentido, ali foi uma perda política. Mas isso é a água passada, é do jogo. Tinha um desgaste. Mas o Queiroga até está saindo bem, né? Não está saindo mal. Ele até foi no Congresso e eu vi vários parlamentares, inclusive da oposição, dizendo que esse cara é um cara sério, um cara ponderado. Não está saindo mal, não. Ele não é o rei do carisma, mas ele leva bem, né? Leva, leva. Até porque, acho que aprende, inclusive, com os erros do que estava acontecendo. Porque o Pazuello, veja, até o episódio de Manaus, o Pazuello era elogiado pelos parlamentares de todos os lados. Até pelo Dória. Até pelo Dória. Até pelo Dória. Como alguém que não estava deixando faltar nada. É um fato isso. Eu cheguei a testemunhar reuniões que veio o parlamentar do PT, pedir coisas lá para a Bahia e tal. Ele resolveu na hora. Ele não estava olhando cor partidária e coordenada. Estava tentando resolver. Tem que ser justo com ele. Inclusive, eu acho que o Pazuello, em sentido amplo, ele é o grande derrotado politicamente. E na carreira, nesse episódio inteiro. Como de militar, de carreira de ponta, ele está saindo como um párea da história. Talvez ele consiga reverter isso lá na frente. Mas o quadro que se tem hoje é esse. Mas voltando ao nosso ponto ali da vacina, que foi a tua questão, essa é a história que o governo vai ter que contar. Se ele optou ou não. E o que colaborou muito para haver essa suspeita, eu acredito, até pela sequência dos fatos depois que ficaram mais claros, Leda, sobre a lei que foi aprovada e poucos dias depois o governo já fez o contrato com a Pfizer. O governo vem a ter razão. Mas a postura pessoal do presidente, com algumas declarações, num certo ceticismo quanto à vacina, vai virar jacaré, não vai? Colaborou para construir uma ideia de que o governo não queria vacina. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa. думa. Vem aí. Vem nessa. Vem nessa. Vem nessa.